Festas e Eventos TV é um oferecimento de Showroom Gold Skill, chega em Campo Grande, rua Antônio Maria Coelho 4430, telefone 2525 1250. E agora no programa Festas e Eventos TV você vai conferir um ponte maravilhoso e delicioso para você degustar uma feijoada que vale a pena, aqui no Bahama Suite Hotel, é isso mesmo, é o ritual restaurante. Vamos conhecer? Com o musical vivo, caipirinhas preparadas na hora e um ambiente super descontraído, o clima brasileiro estava no jeito para os convidados curtirem o almoço delicioso no novo restaurante do Bahama Suite Hotel. A ideia é tirar um pouquinho dessa ideia de que o restaurante é voltado somente para o hotel e abrir para o público em geral, os pratos do restaurante sempre foram muito sucesso para os nossos hóspedes e a gente quis fazer essa abertura convidando toda a comunidade campograndense a vir degustar esses pratos que estão sendo elaborados especialmente pelo nosso chefe. O menu é 100% brasileiro e elaborado pelo chefe Gustavo Helne, que deu nome e vida ao local. Ritual, na verdade, há dois motivos. O primeiro e o grande e forte motivo é que a minha irmã tem um restaurante em Turim, na Itália, que chama-se ritual também, onde o forte é a comida brasileira. E o outro e que nada mais é que tudo na vida é um ritual. Para nós chefes de cozinha prepararmos o prato também é um ritual. Você tem todo o pré-preparo para se fazer, aí espera o cliente pedir, aí você vai confeccionar e isso é um ritual. E para você também sair de casa você vai tomar banho, se arrumar, escolher sua roupa para poder chegar aqui no ritual. Então tudo, na verdade, é um ritual para se vir comer bem aqui. Desde as entradinhas fingerfoods, o cardápio do dia foi pensado para surpreender o paladar brasileiro. Uma delícia, eu já vim aqui uma vez e achei super gostosa a comida. O chefe é um cara muito de gente boa e super atencioso. E agora vamos experimentar o que vai ter de novo, né? E no prato principal, a clássica feijoada, um dos pratos mais queridos do país, fez jus ao sucesso do evento. Feijoada está uma delícia, eu confesso que eu não conhecia o ritual. É aconchegante, clima gostoso e feijoada boa de verdade. Para mim, 100% aprovado. Servida separadamente, os convidados podiam experimentar só o feijão, ou então acrescentar o paio, a costelinha defumada, o bacon, a carne de sol e até o rabo e a orelha, agradando até os mais tradicionais. Bom, primeiro o espaço que já era bom, ficou melhor, ele ficou com uma cara muito voltada agora mais para a rua. Nós estamos aqui numa feijoada de sábado e feijoada tem tudo a ver com sábado, tem tudo a ver com esse clima maravilhoso que tem agora. E falar do Gustavo para nós é um prazer, porque o Gustavo sempre foi parceiro do SENAC, docente, é um profissional de extrema qualidade. E o trabalho que ele desenvolve lá, ele pode demonstrar aqui, porque esse restaurante é um restaurante de qualidade, a comida é muito saborosa. E hoje esse segmento que está em franco desenvolvimento, que é a alimentação fora do lar, ele precisa realmente de grandes profissionais. Então é com grande satisfação que a gente está aqui prestigiando essa nova etapa do restaurante. E a gente já conhece o trabalho do Gustavo e a gente comprovou aqui a qualidade que é a comida que ele prepara, a qualidade do atendimento do restaurante. Então é muita satisfação rever aqui esse espaço e com o Gustavo, que é nosso parceiro, fazendo, oferecendo essa comida de tanta qualidade. Além do sábado, o prato pode ser encontrado também durante os dias da semana, sendo acompanhado de outras iguarias bem abrasileiradas. Sempre com um toque especial de quem sabe cozinhar. O restaurante é sempre uma delícia, o chefe Gustavo Helnen é super bom, super saboroso. E acho que Campo Grande ganha com mais uma opção de se alimentar, mais uma opção de se encontrar e de se aconchegar, porque o ambiente também é muito agradável. E aí, gostou do vídeo? Dê um like e assista a mais vídeos aqui no Festas e Eventos TV. Eu te espero, um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau.